Continuando aqui, a segunda aula onde eu vou falar das principais funções e recursos da linguagem do PHP, agora eu vou mostrar algumas outras funções que são extremamente úteis quando você estiver desenvolvendo. E essas são o Xplode e o Implode. E eu vou mostrar na prática como elas podem ser úteis aqui nas suas aplicações. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Vamos imaginar que nós temos aqui um cenário bem comum. Temos uma variável que vai ter, por exemplo, o valor do estado barra a sigla do estado. Então vamos usar um exemplo aqui. Então temos uma variável aqui chamada state, pode ser qualquer nome dessa variável aqui, não importa. Ela recebe o valor chamado são paulo barra sp. Se eu simplesmente imprimi ela aqui, eu vou imprimir tanto o estado quanto a sigla do estado no mesmo item aqui. Eu exponho, por exemplo, eu quero pegar apenas o nome da cidade. Então eu quero imprimir apenas São Paulo, não a sigla, não cidade, que estado. Então eu quero pegar apenas o estado. Então como que eu posso fazer aqui? Existem N formas de fazer isso. Uma das formas é utilizar o Xplode. O Xplode o que ele faz? Você define um carácter, um ou mais carácteres, e através desse carácter ele vai transformar o string em um array. Por exemplo, eu vou pegar esse state aqui e vou falar assim, Xplode, exatamente esse barra aqui. O que ele vai fazer? Ele vai transformar essa nossa string, que é exatamente esse todo aqui, em um array. Então tudo onde tiver esse cara daqui, ele vai transformar em um array. Então aqui a gente vai ter a posição 0 do array e a posição 1. Vou mostrar como a prática não vai funcionar. Então vou utilizar o Vardump para debugar esse retorno aqui do nosso Xplode. Lembrando que se eu quiser criar uma variável aqui para receber array state, por exemplo. Aqui eu utilizo nossa função Xplode. Veja que na própria documentação, o primeiro carácter que ele recebe é o delimitador. Qual que nesse caso vai ser o delimitador? Vai ser o nosso barra. Poderia ser qualquer carácter, pode ser uma frase, o que se você quiser, um espaço, enfim. E aqui eu passo, no segundo parâmetro, a própria string. No caso, o próprio valor que eu quero que ele faça o Xplode. E eu vou simplesmente divulgar essa array state aqui, só para você ver o que aconteceu. Vamos abrir aqui então. Veja aqui, é um array de 12 posições. Na posição 0, retorna o São Paulo. Na posição 1, SP, que é a sigla do estado. Então veja que ele pegou esse cara daqui, explodiu essa string aqui e transforma ela no array, sendo esse cara de cá a parte 0 e de cá a parte 1 do nosso array. Então se eu quiser imprimir para exemplo apenas o nome do estado, vai simplesmente fazer state na posição 0. Atualizo aqui, veja que eu mostro apenas o nosso estado. Se eu quiser mostrar a sigla, mas simplesmente state na posição 1, array state, veja que funcionou com sucesso. E se eu tivesse, por exemplo, várias opções aqui, como por exemplo, vou comentar a escala daqui, só para ficar... Esse registro. Nesse caso aqui nós temos agora o estado, a sigla, o país e o planeta. Vou chamar essa variável aqui de info, para ficar um nome mais coerente. E vou dar um array só para você ver o que vai acontecer. Nesse caso aqui, note que eu não tenho simplesmente um único barra. Tenho várias opções de barra aqui. Então você vai ver que ele vai fazer explode nessa variável aqui, nessa string, e transformar ela em um array com várias posições. Volta aqui e atualizo. Veja que ele transformou a array com 4 itens. Na posição 0, São Paulo. Na posição 1, SP. Na posição 2, Brasil. Na posição 3, Terra. Então veja que ele quebra aqui com sucesso. Independente da quantidade de itens que ele está quebrando aqui, quanto estiver aqui, ele vai conseguir transformar para cada um desses aqui, vai conseguir quebrar esse string em um array. uma posição da nossa array. Então isso aqui é a posição 0, posição 1, posição 2 e a posição 3. Se eu quiser imprimir, por exemplo, qual que é o país, então basta pegar a posição 3. Como 0, 1, na verdade 2. Atualizo aqui. Veja que eu peguei com sucesso o país. Então esse é o nosso explode. O explode, ele já faz o papel totalmente inverso do explode. Onde ele vai simplesmente pegar uma array e transformar em um string. O explode transforma em um array e o implode transforma em um array em um string. Eu vou pegar esse mesmo caso aqui. Temos aqui essa array com várias itens. Ou seja, o array com 4 posições. Vou utilizar o implode aqui por enquanto. Posso te dar um próprio echo, já que eu vou trabalhar com um string, já que transforma em um string no resultado final. Então não preciso utilizar o próprio vardump. Então, implode. O que eu vou implodir? O nosso array. Que é o nosso array que nós temos ali. E aqui eu passo o que eu quero que ele junte eles. Ou seja, qual o carácter que eu quero que ele coloque para cada junção dessa array. Então o nosso array aqui tem posição 0, 1, 2, 3. Então eu quero que ele coloque, por exemplo, um cerquilha, que é o nosso jogo da velha. Vamos ver o resultado aqui. Veja que ele juntou. Então esse aqui agora é um string. E ele juntou eles com o nosso jogo da velha aqui. Se quiser dar um espaço antes ou um depois. Veja como ficou legal então com o implode. E eu não preciso necessariamente utilizar essa array info aqui. Eu posso utilizar um array que eu tenho com várias informações. Um array com um outro array aqui, por exemplo. Então um array com cinco números. Poder ser um array com números, letras, valores booleanos, enfim. E eu vou juntar eles com o traço, por exemplo. Veja como ficou. Então o nosso array que tinha cinco itens aqui. Eu juntei esse array tornando ele um unique string. E separei cada item aqui através desse espaço. Então esse implode aqui ele é bem útil. E certamente quando você estiver desenvolvendo, hora ou outra você vai precisar utilizar o implode. E aí